Contos da Fogueira apresenta Gralha Azul, de Fábio Cardoso Deixa de bobagem, por que não se contém, não sei apenas o que é? Piavam as outras Gralhas em uníssono Só acho que poderíamos ser mais úteis à floresta, é isso Disse a pequena Gralha e Tainá Depois de não ter convencido seus irmãos e irmãs a serem algo mais do que apenas pássaros de uma floresta Ela pôs-se a voar à procura de comida Foi quando do alto, viu algo que parecia ser um fogo correndo no meio da floresta Começou a planar, para ver se não havia algo de errado Viu que pareciam humanos, e eles estavam caçando, e haviam acumulado mais do que necessário Eles também chamaram a sua atenção, não é? Susurrou uma voz próxima a ela Com um pequeno salto para trás e olhando para os lados Se deporou com um garoto dos pés virados e cabelo como o pôr do sol Você deve ser o Kurupira Prazer, sou o Tainá, posso ajudá-lo? Uau! O que me denunciou? As orelhas ou essas pernas? Disse o menino com um sorriso no rosto Escuta, poderia pegar aquele cocair estranho dele e trazer para mim? Tainá sobrevou o homem apontado pelo Kurupira e roubou o que ele tinha em sua cabeça O caçador olhou para trás e atirou sua lança em direção à ave O Kurupira, mais do que depressa, golpeou a lança no ar O coração de Tainá acelerou ainda mais Calma, vai ficar tudo bem Eu cuido deles Disse pegando um cocair do bico da passarinha Pondo o cocair na cabeça, começou a ir em direção daqueles estranhos visitantes E começou a zombar deles, correndo veloz de um lado para o outro da floresta Os dois homens rangiam os dentes e se embrenharam na mata para encontrar aquele garoto levado Não demorou muito, quando os homens estranhos voltaram Com suas peles avermelhadas expostas como vieram ao mundo Atrás dele, uma onça e o garoto montado em cima dela, gritando IUUUUU! Jogando neles algumas pedras Você ainda está aí? Disse o garoto olhando para a ave Eu queria ser mais útil à floresta, se eu puder ajudar Desculpe, o menino interrompeu a pequena passarinha Mas parece que isso está ficando cada vez mais arriscado Eu entendo, sou apenas uma gralha Disse novamente cabisbaixo Já tentou conversar com o criador de todas as coisas? Talvez ele possa te dar uma missão É terrível não ter um propósito Acha que ele me ouviria? Só sabe quem tenta, amiguinho A pequena Tainá balançou a cabeça em concordância E voou com uma ponta de esperança de que um dia se tornaria algo mais As horas passaram e a lenda estava faminta Não teve muito sucesso em caçar comida Achou uma ou duas larvas E as árvores por perto não tinham dado frutos Comeu o que achou e resolveu descansar um pouco Antes de fechar seus olhos Lembrou-se do que o pequeno Curupira havia lhe dito Com o sol prestes a se pôr E ainda com um pouco de fome Começou a conversar com o tal criador de todas as coisas Senhor, aqui tudo sabe Tudo clica e governa Me ajude Eu sei que sou uma simples glória Mas eu queria Queria mesmo fazer a diferença na floresta onde vivo Seus olhos começaram a pesar A caça pouco produtiva enfraqueceu Mas ao dormir teve uma doce sensação de conforto Quando acordou Ao se mexer para o lado Se deparou com algo estranho Um pequeno objeto marrom estava ao lado dela Não era um inseto Não se movia Mas era duro Tinha um cheirinho tão gostoso Bica de um lado Bica do outro Espininha com as patas Nada parecia adiantar Então ela teve uma ideia Segurou com o bico na parte gordinha daquele estranho fruto E começou a batê-lo contra a árvore A pontinha começou a abrir Era a oportunidade de poder provar um pouco daquilo Hum, que delícia Exclamou de bico cheio Saciada E não conseguindo abrir muito mais no momento Ela resolveu enterrar aquele pequeno fruto que ganhou Tapou um buraco com alguns galhos e folhas secas para encontrá-lo depois Contente com a dádiva que recebeu Voou para procurar o seu novo amigo Curupira Enquanto o procurava Viu uma fumaça vindo do meio da floresta E se apressou naquela direção E lá estava ele Oi Tainá Olha isso, dá pra fazer círculo de fumaça com isso É gostoso e divertido Mas o que é isso? Indagou a pequena gralha Não sei, estava com aqueles homens de ontem Enquanto estava seguindo Vi que eles colocavam esse pó nesse pedaço de madeira E colocavam fogo Quis experimentar Sabe, eu encontrei algo gostoso hoje Sério? Que legal Algum inseto ou fruto? Disse Curupira depois de soltar muita fumaça de sua boca Acho que é um fruto novo Apareceu depois que eu tentei falar com o criador Me mostre, estou curioso pra ver isso Deixei enterrado na floresta Me siga Propira deixou o fumo e o cachimbo de lado E foi procurar o fruto enterrado Vasculharam por horas De um lado para o outro Tem certeza que deixou por aqui? Disse o garoto do pé virado Coçando sua cabeça Tenho sim Debaixo das folhas secas e galhos A floresta toda está debaixo de folhas secas e galhos Acho que você o perdeu Uma pena Se eu encontrar ele eu levo pra você Disse a pequena Tainá Certo Bom, sabe onde me encontrar ele por aqui Até breve O garoto se despediu da passarinha E ela por sua vez foi procurar algo para comer Naquela época a comida parecia estar escassa Não teve tanto sucesso em encontrar comida novamente Antes de dormir Resolveu conversar com o criador mais uma vez Senhor Criador dos céus e terra Sei que você me deu o sustento com aqueles frutos ontem Perdão Pois fui descuidado e perdi Te peço mais uma chance de ser útil A pequena Grália se ajeitou para dormir Na manhã seguinte Havia mais daqueles frutos estranhos Dessa vez eram cinco Feliz da Vida Se alimentou de quatro deles Apenas até a pontinha Que foi até onde conseguiu abrir Lendo para a quinta Se lembrou da promessa que fez a sua amiga Você enterrar aqueles quatro que havia comido Para comer mais tarde Pegou a quinta na sua pata E foi entregá-lo ao Curupira Olha, é isso que eu ganhei Disse animada O Curupira pegou de sua pata E tentou morder Cara, que coisa dura Como você come isso? Bate na árvore até a pontinha abrir Curupira começou a bater aquilo contra a árvore E vendo que começou a abrir Pegou a lança para tentar abrir um pouco mais e provar Incrível, é bem gostoso mesmo Tem mais? Claro, eu... Você enterrou com folhas e galhos por cima Interrompeu o garoto Sim Disse a passarela sorridente Enquanto ela se toca por um momento Pergui-lhe de novo, né? Não se preocupe Quem sabe amanhã aparece mais Assim foi durante dias Comia um pouco, enterrava e perdia Até que um belo dia Ela viu subir da terra uma pequena planta e se lembrou Ah, claro Acho que foi ali que eu deixei o que eu ia comer mais tarde Ela voou rápido para dizer ao garoto que encontrou os frutos escondidos Curupira, olhando os locais onde ela escondeu aqueles pequenos frutinhos Se sentou de pernas cruzadas e exclamou Acho que já sei Você recebeu a missão de plantar esses tais frutinhos Em breve, a árvore que irá nascer dará lugar a aqueles frutos que você tem recebido Os olhos da passarinha brilharam por um instante Eu serei responsável por prover alimento para a floresta compartilhando os meus frutinhos com todos? Disse ela com brilho nos olhos Parece que sim Disse um menino animado E não só isso Oferecerá o abrigo de uma árvore e encherá essas terras com elas Então eu achei meu propósito? Sim, eu consegui Acho que deveria batizá-la Disse o Curupira Pensei em Etubá E quando o local estiver cheio dela se chamará Core Etubá Disse a passarinha Vislumbrando centenas de milhares daquelas árvores espalhadas e como elas seriam Não se contendo de alegria, se pôs a voar alto, mais alto que qualquer grada já havia voado Ela se sentiu acariciada pelos céus, do seu pescoço para baixo Fechou os olhos e sentiu aquela sensação reconfortante Ela sentiu que havia algo diferente Sobrevoou um pequeno lago E viu que sua cabeça e a parte superior do peito permaneciam negras Mas o resto de sua plumagem recebeu um tom tão azul quanto o céu que acabara de cruzar Pousou sobre o galho da árvore mais alta que havia encontrado por perto E começou a admirar o azul do céu Tão azul quanto o azul que o criador deu a ela E conforme o tempo passava, mais e mais árvores enormes com uma bela e majestosa copa Oferecia briga e comida aos outros animais Música Narração feita pelo próprio autor Com edição de áudio de Gabriel Cardoso Esse texto foi inspirado no dia do folclore E buscando o folclore regional do meu estado do Paraná Me deparei com o folclore da gralha azul Então tive a ideia de reescrevê-lo criando alguns novos elementos Até mesmo o Coreia Tobá Que seria basicamente no indígena a terra cheia de pinheiros É justamente o que deu o nome a nossa capital Curitiba vem justamente desse Coreia Tobá Dessa relação que a gralha tem com seus pinheiros E por ter sido uma região que era recoberta por eles Você gostou? Compartilhe com seus amigos para que eles também possam ouvir essas histórias Até uma próxima Até uma próxima